Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um assunto que cobra muito na parte de redes computadores, que seria os navegadores. Como que se dá essa continuação de redes computadores? Os navegadores são aplicativos, são sistemas que permitem você conectar à internet. Uma coisa que você precisa saber, e algumas bancas, bancas pesadas, costumam colocar uma terminologia diferente, eles costumam cobrar o seguinte, se você compreende, gente, a ideia de browser. Ah, professor, o que seria browser? Browser é a mesma coisa que um navegador. Ele é um aplicativo que permite você conectar à internet. Uma coisa também bem interessante. Bom, não é porque esse aplicativo te permite conectar à internet que ele funciona somente para a internet. Pode ocasionar, por exemplo, se você trabalha numa intranet, que nós aprendemos na aula anterior, que seria uma rede de acesso restrito local, o navegador ser uma ferramenta para você acessar um sistema interno. Então, logicamente que por padrão ele é para navegar na internet, mas ele pode funcionar dentro de uma intranet como um sistema. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu preciso saber, professor, quais são os tipos? No concurso público, ele cobra três tipos de navegadores. Aí eu preciso saber a especificidade de cada um? Não. Mas você precisa saber, gente, quem são esses tipos. Os três que mais são cobrados para concurso público é o Mozilla Firefox, é o Internet Explorer e Google Chrome. Esses três você precisa aprender os nomes. Lembrando, ah, eu tenho que decorar? Não. Decorar você esquece. Aprender você vai saber para o resto da sua vida. Bom, tem uma coisa que nós temos que levar em consideração quando se trata sobre Internet Explorer, é que é o seguinte, o Internet Explorer até o Windows 8, ele era padrão. Agora, o Internet Explorer, na versão mais atual do sistema operacional Windows, que é o Windows 10, ele mudou a sua nomenclatura. Agora não se chama mais Internet Explorer, ele se chama o Microsoft Edge. Então, vamos lá novamente. Tem três tipos de navegadores que cobram em concurso público. Se ele cobrar, por exemplo, a versão mais atual do Windows, que seria a versão Windows 10, ele pode perguntar qual é o navegador padrão. E aí pode ter a palavra padrão ou nativo. Se ele falar que é o Windows 10, o navegador padrão, gente, é o Microsoft Edge. Agora, se ele perguntar o seguinte, como costuma perguntar, qual é o navegador padrão do Windows 7? Aí você vai marcar Internet Explorer. Uma coisa também muito importante. Tanto o Internet Explorer quanto o Microsoft Edge, eles são nativos. Ele é da própria Microsoft. Já aconteceu em concursos anteriores que eles citam o seguinte, por ser o sistema operacional Windows, não é permitido instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox de forma paralela. Então, imagine só, ele fala o seguinte, que se você tem o Internet Explorer instalado nessa máquina, eu não posso instalar outro sistema operacional. Eu tenho que desinstalar esse para instalar. E isso é mentira, porque você pode instalar, desinstalar, pode utilizar os dois ao mesmo tempo, de forma simultânea, e isso não interfere em nada. Então, claro que ele já vem instalado, mas eu posso instalar outro? Pode. E os dois podem trabalhar de forma conjunta? Pode sim também. Então, sabemos aí algo sobre os tipos. Se ele perguntar sobre a evolução, você tem que lembrar que é Internet Explorer. e se perguntar qual que é a evolução é o Edge. Uma coisa que eles costumam fazer, e isso é uma pegadinha, e vocês viram já na aula de manipulação de informações através do sistema operacional Windows, é que ele pode tentar confundir a sua cabeça. Porque nós temos duas coisas. Nós temos o Windows Explorer e nós temos o Internet Explorer. Professor, qual que é a diferença? As palavras são muito parecidas, são muito semelhantes. O Windows Explorer, gente, ele é o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. E o Internet Explorer é o aplicativo que permite você conectar à internet. Então, vejam só. Se ele coloca lá, é considerado o Windows Explorer como navegador, você vai marcar? Falso. Vejam que caiu na questão do ano de 2018, lá na Câmara de Salvador, e a banca que realizou isso foi o FGV, para o cargo de assistente, e ele pergunta a seguinte coisa. Bom, considere os seguintes aplicativos. Google Chrome, ele é o navegador. Firefox, ele é o navegador. Internet Explorer, ele é o navegador. E Windows Explorer. Bom, eu já sei que ele não é um navegador. E vamos verificar qual que é a questão que ele cobra. Da lista acima, são destinados à navegação na internet, somente os aplicativos. Bom, você já vai eliminar de cara todas as assertivas que tiver a opção 4. Porque o Windows Explorer, gente, nós sabemos que ele não é um navegador para a internet. Ele é um aplicativo que permite gerenciar arquivos e pastas. Então, vamos lá. 1 e 2 é? Sim, só que o 3 também é um navegador. Então, você pode eliminar. 1 é, 2 é, 3 é. Opa! Até então, achamos nosso gabarito. Mas vamos verificar o restante. O 4 não é. O 4 não é. O 4 não é. Essa questão, você poderia muito bem utilizar a técnica de probabilidade de erro. Porque todas que tiver a assertiva 4, nós sabemos que está errado. Então, logicamente, você saberia que ficaria entre a resposta da alternativa A e a resposta da alternativa B. Então, pergunta muito interessante que aconteceu neste ano de 2018. que massifica o nosso conhecimento quando ele fala sobre tipos. Bom, o próximo assunto que ele pode cobrar para vocês é a questão do funcionamento na internet. E aí você precisa entender algumas coisas. Bom, quando você trabalha na internet, gente, você tem essa nomenclatura. Por exemplo, esse é o site da LAC Concursos. E ele pode te perguntar, gente, alguma parte da URL. O que significa URL? URL é o endereço. É o endereço, que nós chamamos de domínio, na internet. Por exemplo, você, na sua casa, você tem um endereço que é o seu CEP, que é a sua localização, né? Num estado, num país, numa cidade. Quando você trabalha no mundo virtual, quando você trabalha na internet, você também tem o endereço, o endereço de domínio. Então, por exemplo, LAC Concursos.com.br é o endereço na web. E o que eu preciso saber? A primeira coisa, ele te identifica qual é o protocolo que você está utilizando para a navegação na internet. Na aula passada, na aula 3 de redes de computadores, nós vimos que quando se trata sobre navegação na internet, eu posso utilizar dois protocolos. Qual é a diferença que existe de um para o outro? Se você está utilizando HTTPS, você sabe que está seguro. Por quê? Porque existe um certificado digital. Existe uma terceira parte que está trabalhando com a autenticidade desse site. E, normalmente, quando ele é seguro, é porque ele está criptografado. É como se fosse cripto... Opa! Assassinando o português aqui, gente. Criptografado. Como se fosse um selo de segurança, que permite criar uma identidade. Bom, mas eu poderia também estar escrito assim, HTTP 2. Barra barra. Qual é a diferença? Este não é seguro, este não possui certificado digital, e este possui certificado digital. Bom, depois do barra barra, existe a nomenclatura WWW. O que significa WWW? Significa que você está na internet. World Wide Web. Então, Rede de Alcance Mundial. Então, toda vez que tiver essa nomenclatura, significa que você está na internet. Outra coisa importante, depois da pontuação, da separação, vem o nome do domínio. Então, a identificação na web da LAC Concursos é LAC Concursos. Uma coisa que nós temos que levar em consideração, não é porque a empresa se chama LAC Concursos que o seu domínio, obrigatoriamente, tem que ser LAC Concursos. Porque eu, ou assim como vocês que estão assistindo agora, podem ir lá no site, num órgão chamado Registro BR, que é a entidade que regulariza os nomes de domínios no Brasil, e cadastrar, por exemplo. Uma vez que ninguém pegou esse nome para si, você pode cadastrar. Por exemplo, se você pegar o site do Banco do Brasil, não é bancodobrasil.com.br, é simplesmente BB. Então, nem sempre, o endereço na internet, o endereço na web é o mesmo nome da empresa. E aí, o que eu preciso saber? Depois que eu tenho o nome do domínio, eu tenho o tipo de domínio. Por exemplo, se está .com, significa que esse domínio tem o objetivo comercial. E nós vamos, em um próximo slide, definir os que mais existem, os que mais se cobram. .br, gente. .br vem da parte de nacionalidade. Se o domínio da LAC Concursos fosse .com.pt, significaria que ela é da nacionalidade portuguesa. Então, se ela tivesse o .nz da Nova Zelândia. Então, isso seria a definição. Se não tem nada depois do .com, significa que ela é internacional. Tudo bem? Então, essa é a nomenclatura que você precisa saber. Esse seria o funcionamento de um site, de um domínio na internet. Primeiro, eu tenho o protocolo de navegação que eu estou utilizando, se é seguro ou se não é. Depois, eu falo se está na internet, que é o caso da LAC Concursos. O nome do domínio, eu falo que ela é comercial e a sua respectiva nacionalidade. Bom, eu falei para vocês que existem vários tipos de domínio. Quais são os tipos de domínio que eu preciso saber, professor? Bom, .com, já sabemos que ele é comercial. Só que existem outros, tá? E o que você precisa aprender são esses aqui. Toda vez que tiver mil, significa que ele é militar. Tanto é que, se você entrar dentro do site do Exército Brasileiro, você vai ver que o final da URL está escrito .mil. Se você, por exemplo, entrar em uma instituição voltada para a educação, e vai existir lá, por exemplo, .edu, então significa que ele é educacional. Uma vez que tiver a extensão, por exemplo, o MEC, é MEC.gov, significa que ele é governamental. Se ele tiver, aqui não é edu, desconsiderem edu, aqui seria org. Org significa o quê? Organizacional. Tudo bem? Então, esses são os tipos de domínio. Não é obrigatório ser todos comercial. Podem existir vários outros tipos de domínio. Tudo bem? Dicas. Inclusive, eu dei uma analisada. O CESP cobrou, salvo engano, em dois tipos de carreiras. Carreira administrativa, salvo engano, e carreiras policiais. Ele cobrou o uso da tecla control quando você está utilizando o navegador. E aí, preste atenção. Normalmente, quando você está trabalhando em uma empresa, nós tentamos eliminar o máximo possível de mouse. Sempre trabalhar com o teclado. Então, imagine que você está entrando no site da LAC Concursos. Você digitou www.lacconcursos.com.br. E aí, para você dar o sim, lá na URL, você pega o mouse e clica lá para abrir, para avançar. Ou você pode dar, simplesmente, um control, enter. Assim que você estiver digitando. Quando você dá um control, enter, ele vai redirecionar para a página que você quer. Então, você digitou a URL. Não sei o que é a URL. Endereço. E apertou a tecla control mais enter, ele vai redirecionar. Então, ele faz a função do seu cursor, também chamado de mouse. Outra dica que cai em concurso é o seguinte. Imagine que você possua vários links. Então, aqui está o link do site da LAC Concursos. Aqui está a aula 1, do professor João Kleber. E aqui está a aula 2, do professor João Kleber. Suponha que você quer abrir essas aulas em várias guias. Porque existe a página, e nessa página a gente pode dividir em partes menores, que nós chamamos de guias. Ele pode perguntar o seguinte. Como que eu posso fazer com que esses dois links de aula possam abrir em partes diferentes? Você simplesmente vai apertar a tecla control e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, você clicou com control, clicou na aula 2, segurado a tecla control e clicou na aula 1, o que vai acontecer? Vai abrir uma nova guia, a aula 1 do professor João Kleber, e vai abrir uma nova guia, a aula 2 do professor João Kleber. Então, vejam que essas duas dicas aqui estão caindo em concurso. a funcionalidade da tecla de atalho control. Então, control mais enter, ele vai redirecionar para a URL, e control mais clique do mouse, ele permite abrir uma nova guia. Tudo bem? Bom, gente, agora nós iremos abordar um assunto muito interessante que eles estão cobrando no ano de 2017, no ano de 2018. Para que você entenda sobre isso, eu vou voltar um pouquinho lá na aula 3, na aula de redes de computadores. Você aprendeu o seguinte, quando eu trabalho com transferência de arquivos, quando eu envio um arquivo, por exemplo, do meu computador para a internet, eu estou fazendo um upload. Quando eu pego um arquivo da internet e baixo para o meu computador, eu estou fazendo um download. Aonde que eu quero chegar? Se eu estou baixando um arquivo na internet, certo? Eu vou trazer para o meu computador e ele vai para uma pasta. Que pasta será essa? Pasta chamada de download. Bom, ele pode perguntar isso? Pode. Só que ele pode avançar ainda mais. Ele pode perguntar, gente, o seguinte, sabendo que a pasta é download, aonde fica armazenado todos os arquivos que você baixa através do seu navegador. Por exemplo, o Google Chrome. Ele pode perguntar, supondo que você queira encontrar dentro do seu computador, qual é o caminho que eu consigo encontrar esses arquivos? E aí você precisa voltar um pouquinho para a parte de hardware e lembrar de uma coisa. Se eu salvei esse arquivo, eu salvei ele aonde? Dentro do HD. E o HD é simbolizado pelo sistema operacional, gente, através de letras. Normalmente, a letra que inicia o HD é a letra C, dois pontos, barra, barra. Perdão, barra. Bom, sei que está no meu HD. Só que aí você tem que pensar o seguinte, um computador pode possuir vários usuários. Por exemplo, aqui na LAC nós temos vários usuários. Nós temos usuários para estagiários, usuários para técnicos, usuários para supervisores, usuários para professores, para direção e assim vai. Então, cada tipo de usuário, ele tem os seus documentos. Então, eu não posso criar uma pasta download e compartilhar para todo mundo. Então, o caminho vai ser o seguinte, eu estou dentro do meu HD, o arquivo está dentro do meu HD, só que ele está dentro de uma pasta, que é chamada de users, que se você pegar a tradução literal, significa usuários. E aí eu tenho que especificar qual é o usuário que eu quero. Por exemplo, se está no usuário do professor João, vamos supor que o meu nome do usuário seja João. Bom, já encontrei o arquivo? Não, porque sabemos que quando você baixa na internet, ele fica armazenado dentro de uma pasta. A pasta é essa que é chamada de download. Então, veja só. Na brincadeira, a gente aprendeu aonde, qual é o caminho correto, aonde ficam os arquivos armazenados no seu computador. Primeiro, eu identifico o meu HD, que normalmente ele é simbolizado por uma letra, dois pontos barra. Depois, eu informo que existem usuários. Eu tenho que especificar qual é o usuário que eu quero. E, logicamente, uma vez que eu especifiquei qual é o usuário que eu quero, eu tenho a pasta que eu quero verificar quais arquivos que eu baixei, que seria a pasta Downloads. Bom, ele pode perguntar dessa forma, ele pode perguntar qual é o caminho, e outra, ele pode perguntar qual é a tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho? Ctrl J. E isso é específico? Não, é para todos os navegadores. Então, uma vez que você utiliza a tecla Ctrl J para qualquer navegador, ele vai abrir esse caminho aqui para você. C2. Barra User. João. Barra Download. Tudo bem? Então, vejam só. Ele pode perguntar onde é armazenado o arquivo, qual é o local que é armazenado esse arquivo, e qual é a tecla de atalho. Então, só no assunto Download, olha o tanto de vertente que você pode ter no seu concurso público. Para massificar seu conhecimento, gente, vamos responder essa questãozinha aqui de 2018, lá do Detran, do Maranhão, para o cargo de assistente. E ele cobra o seguinte, o navegador para a internet Google Chrome, em sua versão mais atual, está instalado no disco C. Olha, ele já falou a letra para você. Dê um computador com sistema operacional Windows 7. Ao fazer um download de um arquivo, utilizando o Chrome, por padrão, o arquivo será armazenado na pasta. Bom, eu tenho que ter o nome do HD, praticamente o nome do HD está em todos. Então, vamos por parte. Primeiro, não existe armazenamento na área de trabalho. Não sei o que é área de trabalho, desktop. Então, quando você liga o computador, aquela tela que se inicia, aquela tela que fica com todos os ícones que você pode trabalhar, é chamado de área de trabalho. Então, você aqui, você já pode eliminar de cara. Tudo bem? Vamos para a próxima. C, usuários. Bom, usuários está na versão português. Certo? Então, vamos considerar que aqui está correto. Bom, depois que eu coloco usuários, eu posso colocar o nome do usuário. Lembra do João? Eu tenho que falar qual usuário que eu estou, depois eu tenho que falar o nome do usuário. João. E depois que eu falo o nome do João, eu tenho que falar a pasta onde eu baixo todos os arquivos, que é download. Então, essa alternativa aqui, até o momento, é a que mais está correta. Bom, vamos para a próxima. C, nome de usuário. Não, eu tenho que especificar a pasta usuários primeiro, para depois identificar o nome do usuário. E primeiro, de cara, você já pode eliminar, porque não existe área de trabalho. A área de trabalho é a área inicial, então você pode eliminar aqui também. D, ser home. Não existe home, que significa início. Existe o quê? Users ou usuários. Como não tem nenhuma dessas duas nomenclaturas, você pode eliminar. C, nome do usuário. Também não. Poderia ter C, users ou C, usuários. Então, logicamente, a que está mais correta é essa. Eu identifico o meu HD, eu tenho que identificar os usuários que existem no computador, qual é o usuário que eu quero e qual é a pasta que eu quero. Pronto. Está aqui o nosso gabarito. Alternativa B. Bom, agora que nós falamos as partes básicas de navegador, nós iremos abordar assuntos mais relevantes, assuntos mais técnicos. Nós iremos abordar agora detalhadamente sobre zoom na tela, sobre o que seria favoritos, históricos, feeds, navegação para o cursor, cookies e navegação segura. O primeiro que nós iremos abordar é zoom na tela. Bom, por padrão, todo navegador possui o zoom de 100%. Então, se ele te perguntar qual é o zoom padrão do seu navegador, 100%. E aí ele pode perguntar o seguinte, como que eu faço para aumentar o zoom? Você pode utilizar duas teclas de apoio. Você pode apertar a tecla Ctrl, mais Scrum do mouse, que seria aquela barra de rolagem. Deixa eu desenhar o mouse. aquela barra de rolagem que fica no meio do botão esquerdo e do botão direito. É chamado de Scrum Lock, que permite você... É chamada de barra de rolagem, ela pode rolar para cima ou para baixo, você vai aumentar ou diminuir. Ou você pode utilizar isso aqui, Ctrl mais. Ele permite aumentar. E se você apertar a tecla Ctrl, mais e menos permite diminuir. Então, veja só. Eu posso utilizar dois tipos de recursos, somente teclado, Ctrl mais, ou se eu quero diminuir, Ctrl menos, ou eu posso utilizar a tecla de atalho, utilizando o mouse e teclado. Ctrl, Scrum do mouse para aumentar, Ctrl, Scrum do mouse para diminuir. Tudo bem? Então, vejam que ele pode cobrar isso. E aí ele pode falar o seguinte, supondo que você esteja com 150% de exibição, de zoom na tela, e você quer voltar para o padrão, que seria 100%. Qual é a tecla rápido, a tecla rápido, que você permite voltar instantaneamente? Porque se eu apertar menos, vai voltar para 125, depois vai sair para 100. Então, não vai ser muito rápido. Vai ter que ter duas divisões, até eu chegar ao nível padrão que eu quero. Então, se eu aperto Ctrl, 0, Ctrl, 0, você volta para o padrão. Significa que não vai ser nem aplicado nenhum zoom, nem para maior, nem para menor. Então, Ctrl, 0, permite voltar ao padrão. Bom, aprendemos sobre a questão de zoom, que também cobra-se a questão de aumentar o zoom ou diminuir o zoom, seja por teclas de atalho ou por utilizando o cursor. Ele pode perguntar também, gente, sobre central de favoritos. O que é central de favoritos? Central de favoritos nada mais é do que você pegar uma URL, por exemplo, da LAC Concursos, e salvar no seu computador. Então, uma vez que você salvou a primeira vez, vai aparecer uma estrelinha, na qual, por exemplo, em vez de você ter que digitar www.lacconcurso.com.br, você clica nessa estrelinha, na qual vai aparecer todos os sites favoritos seus, preferidos. E aí você simplesmente clica no link e ele vai te redirecionar. Então, você não tem o retrabalho de todo momento que você entrar na URL, ter que digitar. Essa que é a funcionalidade da central de favoritos. E aí ele pode cobrar o que seria favoritos, que seria você criar uma preferência. e é outra coisa que ele pode cobrar é o seguinte, favoritos, cada usuário tem o seu. Mas, imagine que você deu um problema na sua máquina, e você trabalha com várias pesquisas. Vamos supor que você tem que fazer pesquisas de sites, pesquisas de viagens. E você não vai lembrar de todos os sites, porque simplesmente ficava armazenada a palavra, você clicava nela e redirecionava para o site. Então, ele pode perguntar o seguinte, eu posso salvar essa lista de favoritos? Sim. E eu posso, por exemplo, pegar essa lista de favoritos e mandar para outro computador? Sim. Mas, no outro computador, por exemplo, eu estava utilizando o Internet Explorer. Só que no outro computador que eu vou utilizar agora, não existe mais o Internet Explorer. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com o Google Chrome ou Mozilla. Eu posso trabalhar com a importação disso. Então, vejam que legal. A lista de favoritos, ele permite que você tire o retrabalho. E uma vez que você fez toda aquela lista, demorou um determinado tempo, você pode transferir para outro local. Certo? Então, ele pode cobrar esse conceito de você. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos. Mas, essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso, para o concurso da Banra e Sum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só. O personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. a gente vai fazer um painel de controle de ensinar tipo amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo.